Olá, tudo bem com você? Estamos chegando ao final do ano, de um ano que passou de conturbado e, por que não, trágico por conta do número de casos da Covid-19 que explodiu no início do ano, levando muita gente aos hospitais e à morte, para um segundo semestre onde as vacinas e as medidas de contingência propostas pela ciência mostraram claramente o que era preciso para controlar a doença, como nos mostraram os boletins do Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, nossa referência para este boletim da TV Câmara, e todos os demais relatórios. No segundo semestre, com a queda de casos e de mortes, experimentamos o início da retomada das atividades comerciais e de lazer. Até então, tudo parecia ter um bom rumo. Só que agora, mais perto do final do ano, o aparecimento de uma nova variante do vírus nos mostra que ainda precisamos ter cuidado com esta doença, que precisamos continuar a usar máscaras e tomar vacina para preparar nosso organismo para enfrentar esta nova variante. Nas observações e pesquisas que a ciência tem feito sobre a Ômicron, a nova variante que estou falando, parece, eu disse, parece, que tem se mostrado muito mais contagiosa que todas as demais versões anteriores do novo coronavírus. Isso, de certa forma, até já está confirmado. Os estudos buscam agora saber o quanto ela pode causar de consequência, de sequelas e de mortes. E qualquer antecipação é precipitação. O que se sabe é que é preciso tomar as doses de reforço da vacina e continuar com os cuidados, como o uso de máscara, de álcool gel, distanciamento seguro e outras práticas que aprendemos durante esta pandemia. Estamos chegando no final do ano. Momento em que as famílias vão se reunir. Os amigos vão se encontrar mais intensamente. Vão festejar. E como é bom poder festejar. E poder festejar significa poder estar vivo e bem para festejar. A ciência continua sua cruzada, sua saga contra esta doença, que já matou mais de 5 milhões de pessoas no mundo. Mais de 600 mil brasileiros. Quase 155 mil pessoas no estado de São Paulo. E mais de 600 pessoas aqui em Araraquara, segundo dados da Fundação SEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados. A bem da verdade, mesmo com a nova variante circulando, algumas coisas ainda não podem mudar. Ainda não é hora de relaxar com os cuidados. Então, continue usando a máscara e usando-a corretamente. Continue tomando cuidados com a higiene. Lavando as mãos, o rosto, os braços com frequência. Usando o álcool gel, sempre evitando aglomerações. E tomando a vacina. Tomando todas as doses de vacina que forem recomendadas. É isso que está dando certo. Então, tome a dose de reforço para manter o sistema imunológico em condições de lutar contra este vírus que continua entre nós. Cuide-se! Tchau! Tchau!